Bom, vamos começar falando de um assunto muito interessante, que aqui no SBT e Você a gente sempre fala, né? Sobre inovação, sobre tecnologia, porque essa área não para de evoluir nunca, né, gente? E a gente vai conhecer agora o Timbot. Sabe quem é o Timbot? As crianças vão gostar. Chama as crianças aí pra sala. É um robozinho, gente, com inteligência artificial, que trabalha no Hospital Universitário de Maringá. Ele atua na recepção, no hemocentro e também na pediatria. É uma graça. E eu conversei com o pai do Timbot, o Marco. Vamos ver. Oi, Marco, tudo bem com você? Olá, tudo bem com você? Tudo jóia também. Você tá em Maringá, é isso? Isso aí, Maringá, pai. Muito bem. E você não tá sozinho aí não, né? Não, tô eu e meu amigo aqui, o Timbot. É sobre esse robozinho lindo aí que eu tô conhecendo agora que a gente vai conversar. Me fala uma coisa, você se considera pai, inventor, irmão? O que é do Timbot? Bom, eu fui inventor, né, mas eu recebi o título aí de pai por todo mundo, então hoje eu me considero pai dele, sim. Entendi. Como é que começou essa ideia? Qual é a sua profissão? Eu sou programador de carreira, né, formado em ciência da computação. E aí o Timbot começou como uma brincadeira pra estudar eletrônico, então não tinha intenção de ser um produto. Certo. Foi uma brincadeira mesmo, mas quando o pessoal começou a achar divertido, achar legal, surgiu a oportunidade de fazer ele ganhar um produto. Entendi. E quanto tempo demorou pra você chegar aí nesse estágio final do Timbot? Porque eu acho que você deve ter feito outros protótipos, talvez não ter dado certo. Demorou muito pra chegar nisso? Sim, foram vários protótipos que não deram certo, mas faz parte, né, que vai evoluindo. Aí, essa versão que tá aqui hoje tem três anos, desde o começo do projeto. Entendi. E me diz uma coisa, você, desde o começo, você já teve um objetivo pro Timbot? Você falou, vou inventar um robozinho pra isso? Ou você colocou ele multifunções? Bem no início, a proposta dele era ser um robô informativo pra dentro das empresas, então pra falar indicadores, falar situação de projeto, pra comemorar quando bate uma meta. Então, a princípio, era essa a proposta dele. Aí, com o tempo, a gente viu que dava pra adaptar pra mais coisas e a gente foi crescendo o projeto. Tá, e você tá falando no plural, você construiu ele com a ajuda de mais pessoas, como que foi? Um estudo do quê? De várias habilidades unidas aí pra fazer ele ficar de pé? Ah, não, com certeza, né. A primeira versão dele, que é a que eu falo que eu sou inventor, era bem simplesinha, era palitinho de sorvete, então era só uma brincadeira mesmo. Aí, pra virar um produto, então, já precisou de uma equipe, então, eu tinha uma equipe muito boa me apoiando, com um engenheiro, com um profissional de gestão, e o próprio grupo da B1, que é onde o projeto está dentro, né, tem todo o suporte, então hoje tem uma equipe que faz o projeto acontecer. Legal. E qual que é o material aí do Timbot? Porque como eu tô vendo de longe, tô morrendo de vontade de pegar ele. Ele é feito do quê? Ele ouviu o nome dele, ó. Quando ele ouve, ele ativa e fica todo almoçado aqui. Ele aqui, o exterior dele é feito de plástico mesmo, aí dentro dele tem uma estrutura de alumínio e os componentes eletrônicos. Tá, e hoje o Timbot, você tem como falar pra ele se apresentar pra gente, pra falar o que que ele tá fazendo? Vou falar aqui. Olá, Timbot. Se apresente. Olá, eu sou o Timbot. Sou um robô programável, por isso, posso ser utilizado em diversas áreas das empresas. Hoje eu trabalho como um recepcionista em uma universidade, como um gerente em uma empresa de desenvolvimento de software. Conte comigo para ajudá-lo. Ah, meu Deus, eu acho que eu quero um Timbot. Que bonitinho, Marco. Parabéns, viu? Que legal, super projeto. E me conta uma coisa, quando você começou a fazer, a pensar no Timbot, já tava nesse negócio de pandemia ou ainda não? Nem, mas nem passava pela minha cabeça algo nesse sentido. Ainda mais relacionado a eu, que sou programador, né? Então, nunca imaginei que um dia, eu com o trabalho de programador, ele ia ter alguma relação aí com a pandemia ou algo do tipo. Nunca nem passou pela cabeça. Então, ele veio na hora certa, né? Porque, pelo que eu sei, ele tá auxiliando durante a pandemia? Qual que é o papel dele agora? Hoje ele tá. Ele tá em dois hospitais aqui em Maringá, né? A gente fazendo um peloso. Ele sempre teve o princípio de ser um robô informativo. Então, isso sempre foi o foco dele. E aí, a gente viu que tava com muita desinformação, gente achando que chá de mel resolve. Então, a gente viu que, pô, se o objetivo do robô é dar informação, por que não fazer essa função dentro de um hospital? Daí, a gente foi lá, fez a parceria com dois hospitais pra fazer esse piloto. Então, ele tá lá dentro, ele fica dando dicas, dicas de prevenção, ele fala sobre os sintomas, ele lembra as pessoas de colocar máscara, de passar álcool em gel. Então, as pessoas podem tanto falar com ele, perguntar, ou ele sozinho, de tempos em tempos, ele começa a falar essas dicas. Ele faz brincadeira, conta piada. Então, quem tá ali na recepção, às vezes, tá esperando, que é um ambiente meio pesado no hospital, né? Um ambiente meio tenso. Então, ter o robô brincando ali, contando uma charada, fazendo a brincadeira, dá uma aliviada no ambiente. Sensacional, deve ser fascinante, principalmente pras crianças. Tem como você perguntar uma dessas outras coisas aí, relativo à prevenção da pandemia, pra ele responder e lembrar a gente, lembrar todo mundo que tá em casa? Bom, vamos dar uma perguntada pra ele. Olá, Timbote. Dica de prevenção. Dica de prevenção do Timbote. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca com o braço, para proteger os amiguinhos à sua volta. Já existe vacina pro coronavírus? Ainda não existe uma vacina para o coronavírus, mas vários cientistas do mundo todo estão trabalhando dia e noite para criar essa vacina. Acho que logo, logo, eles vão conseguir. E ele é otimista, adorei. Ô Marco, agora eu fiquei curiosa da piada, será que? Dá? Sim, ele conta, ele faz bastante brincadeira, vamos ver. Olá, Timbote. Última charada. Lembrei de uma boa aqui. O que é, o que é? De dia tem quatro, peça e de noite tem seis. O quê? Ou uma cama de solteiro. Marco, gostei muito da piada, safadinha esse Timbote aí. Muito bom. E eu tô sabendo que ele faz também uma dancinha, ele canta, ele dança. O que é que ele faz sucesso com as crianças? Ele tem até a musiquinha que surgiu lá da turma da Mônica, daí ele fica cantando para lembrar a criançada, né? Olá, Timbote. Música do Corona. Sem abraço, sem beijinho. Sem aperto de mão não é desprezo, é apenas proteção Sem abraço, sem beijinho Sem aperto de mão não é desprezo, é apenas proteção Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar Para não deixar essa gripe se espalhar Sem abraço, sem beijinho Sem aperto de mão não é desprezo, é apenas proteção Ele ainda dá uma piscadinha, né? As crianças devem amá-lo Nossa, a criança a gente deixou lá no hospital universitário Ele ficou uns três dias ali na aula infantil Aí depois a gente teve o feedback Que tinha criança que não queria ficar no quarto Queria sair do quarto e ir para a recepção para ficar com o robô Então a criançada é sensacional Esquece, né? Esquece que está no hospital Esquece ali alguma pressão que possa ter E foca no robô e quer brincar e quer conversar E não importa o que ele está falando Está se mexendo ali, fazendo as gracinhas Que a criançada já adora Está vendo só quanta coisa boa, né? E já tem aí na sua cabeça fazer alguns irmãozinhos dele? Tem, ele tem hoje, tem uns 30 mais ou menos Ele tem uns 30 irmãos aí espalhando pelo Brasil Não é filho único então? Não é filho único então? Não, já tem uma família aí E os últimos dois que estão nos hospitais agora Que é a primeira vez que ele entrou no hospital Muito bom, Marco Obrigada por ter conversado com a gente Por apresentar o Timbote Uma graça Quem sabe um dia você não traz ele aqui ao vivo, né? Em São José do Rio Preto Para a gente bater um papo Obrigada, viu? Um abraço para você Tchau, tchau Muito legal, né Marco? Obrigada pela entrevista Vocês gostaram do robozinho, gente? Imagina que legal as crianças, né? Que ficam no hospital Que estão lá na sala de espera Que estão inquietas, né? Esperando tudo Ou até as que estão internadas Ter o contato com o robozinho aí E distrair um pouco Achei a ideia sensacional Muito bom